Esquenta Esquenta? Fala galera Eu sou a Madu E sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal O vídeo de hoje é O famoso Uma Palavra Uma Música Ela é muito boa nesse jogo Gente eu sou muito boa nesse jogo Eu penso muito rápido Mas não to prometendo nada Eu não prometo nada e não vou entregar nada Me desculpa Gente vocês vão se decepcionar comigo Quem ta torcendo pra mim Pra quem nunca jogou esse jogo Eu vou explicar bem rápido A nossa produção vai falar uma palavra E a gente tem que cantar uma música com essa palavra Quem cantar primeiro ganha Nossa produção também vai colocar aqui O placar e no final a gente vê quem ganhou Primeira palavra Risada Meu riso Eu to feliz contigo Risada 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 na cara do... sei lá Acho que eu não sei Deve ter alguma coisa da risada na sua cara Deve ter alguma coisa assim Um funk né Risada na cara da mídia Eu desisto Eu também não sei Tudo bem gente começaram mal Próxima Ciúmes 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 Mano deve ter vários Pode ser ciúme Eu... ciúmes de você Ciúmes de você Ciúmes de você Tenho ciúmes Ciúmes de você Existe tá? Será? Eu acredito que existe também Meu pai cantava essa música Tudo bem 1 a 0 para a Gi Estou entregando alguma coisa hein Próxima palavra Tela Tela fria do seu celular Só ver sua foto não vai me esquentar Nossa gente Eu era muito foda essa música quando ela lançou Eu tipo vivia essa música Tinha que eu vivia cores Aqui Aqui Um beijo Nira Matheus Calan Obrigada Kroi A próxima é muito fácil Então vamos ver quem faz mais rápido 1, 2, 3 e... Sol O Sol Vê esse número inteiro Cantou, cantou Eu to ganhando Gente a gente O que eu tinha que fazer com o vídeo A gente tinha muito pior coisa ainda né Eu queria jogar bastante na sua cara Eu também Brincando 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 É Não tem uma música com a palavra brincando, produção Próxima Mar Eu vou ser o mar e ela Eu pensei Próxima Por você eu bebo o mar De cada dia E através do bolo norte de chartinha Do Discação no Vulcano Parceira Amiga Parceira Só se for Amiga Solteira Amiga Parceira Nossa Essa também Old but gold Essa é muito minha adolescência Bom Louco Louco? Louco por você Tem uma coisa que vem Só pra me deixar Louco por você É só me dizer É só me dizer alguém Que seja sempre que Deus for Por um segundo de amor Oh Oh Garota Me diz alguém Ah essa é a do fake Que Confundi Confundi Ela cantou a original da Marrom E eu cantei a do Baby Rancor Nossa Essa é muito específica Acho que deve ser uma música muito específica essas palavras Eu não guardo o rancor do nosso amor Eu vou pensar mas acho que eu não faço ideia Também não sabem Ó Nunca falou Próxima Quiser Se você quiser um beijo Eu vou te dar É verdade? É? É Deixa eu te levar Tem uma música Essa é meio fácil hein Vamos ver quem vai mais rápido Tá Um Dois Três Pecado Ama não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo Eu só quero você Parabéns pelo filho aí você Tana Um beijo Chama a gente pra conhecer A gente que tá no chá revelação Bad Tem uma do Santana que tem uma do Flávia Bad Tem Tem muito E eu vou até na Bad Deve ser do Santana Mas eu não sei quem tá Tem muito esse trecho Também acho que tem Próxima Balanço Fumando um fino de canto Eu e meus Eu e meus manos Cheio de ouro e um corte americano Juro Esse é o novo balanço Quando ela passar eu fico com bambu O resto é meio químico. É bem honesta. Chique. Essa vida chique eu não entendo nada. Ah, mas aí você ia pôr as palavras de Vague? Ah, vida chique, Fih, Vague. Não vou contar tudo porque é meio... Vague, ela é muito sua fã. Vague, eu sou muito apaixonada por você. Se quiser me dar uma chance... A gente faz um quadro, vai dar namoro hoje e Vague. O que vocês acham? Oh! Quem apoia? Podia ter um quadro, vai dar namoro com a Giné. Podia arrumar vários noiros. E eu poderia ser apresentadora. Arruma vários noiros, começando pelo outro. Próxima. Mania. Mania de você. Mania de você da Rita. É que eu amo Rita Lee. Vai ter que ver a primeira. Cheia de mania. Toda alegosa. Próxima. Amarelo. Amarelo, azul e branco Deixa eu me apresentar Que eu acabei chegando É que eu já não sei essa. Ó, onde tá? A ponta dela. Gente, tô dando uma colher de chá, tá? Porque eu peguei agora palavras de cantores favoritos de ambas. Próxima. Esquenta. Esquenta? Perfeito. Brincadeira. Composição autoral. Gi Oliveira. Menina. Menina bonita. Sabe que é gostosa? Com esse tem um jeito que faz o que quer de mim. Boa. Cheia de mania, cara. Batida. Descer na batida. Na batida. É que eu fico sem pensar. Tá na brisa. A gente ama a velha geração do Anitta. Agora eu vou me vingar. Menina má. Vai. Desculpa, eu me empolguei. Próxima. Essa também é fácil. Vamos ver que vai mais rápido. Um, dois, três. Cobertor. Cobertor de orelha. Grumiu de coxinha. A vida enquanto a luz apaga. Tem cobertor também da Anitta. Tem. Que saudade de você. Debaixo do meu cobertor. Cabelo. Cabelo de algodão. É que eles são cabelos, né? Vale no plural? Vale. Senta e vê uma quebra. Podentia. Eu amo a banda Fly. Eu já fui no show do... Ou da Fly. A banda Fly. Sei lá, já fui no show deles. Cabelo... Eu usei até faixa, tá? I love it. É incrível. Alguém resgata essas fotos? Última palavra. Unha. Ela gosta quando eu mando foto da unha. Vem, eu te amo. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha com seus amigos. E aproveita pra seguir a gente nas nossas redes sociais que tá aqui na tela, hein? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.